Emerson Corretora de Seguros Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para Emerson Corretora de Seguros, Oswaldo Cruz. Estou aqui com o Paulo Tripoloni, ele é o diretor do setor de fiscalização da Prefeitura, porque com 2023 nós temos também a DIPAM, que é uma obrigação dos proprietários rurais. Paulinho, explica para a gente o que é a DIPAM. Perfeito, Gil. Iniciando um novo ano, já inicia as obrigações acessórias em cada atividade. E já estamos aproveitando a oportunidade para estar fazendo o chamamento dos produtores rurais para que façam a DIPAM ou que nos traga os talões até aqui o departamento. Temos pessoas habilitadas para estar fazendo esse trabalho de levantamento da DIPAM. Então, precisamos que eles tragam aqui os talões de nota do produtor, os produtores de Oswaldo Cruz, no caso, para que o município especial nesse setor aqui a gente possa estar fazendo o preenchimento da DIPAM. DIPAM, que é a Declaração de Índice de Participação dos Municípios no Estado de São Paulo, que é o que promove uma parte de retorno de CMS para o nosso município. Até quando o pessoal tem que trazer aqui, Paulinho? Gil, como o sistema agora é tudo online, já se liberou junto ao sistema da receita do Estado de São Paulo, no caso, a Secretaria da Fazenda, para que a gente possa estar fazendo os preenchimentos. Então, desse sistema online, ele se estende até próximo agosto, setembro, ele se estende. Mas a gente solicita, Gil, para que o pessoal traga o quanto antes, até mesmo porque é muita propriedade rural, muitas emissões de notas fiscais, né? Então, a gente tem que estar fazendo com calma, tem que estar fazendo com tempo, para que a gente não cometa nenhum erro, para não prejudicar nenhum município, e muito menos o produtor rural, que é parceiro nosso, né? O pessoal vem de segunda a sexta, lembrando o endereço aqui, o telefone para quem tiver alguma dúvida. Isso, nós atendemos de segunda a sexta, né? O horário das nove da manhã até o meio-dia, aí paramos para o almoço, retornamos às uma e meia da tarde, e vai até às quatro horas da tarde. Nosso endereço é Rua Feb, número 48, e o telefone é 3529-1443. É só esse, né? É só esse, né? Amém.